Cara, por incrível que pareça, o Indiana Pacers anulou o Stephen Curry. Meu Deus do céu, hein? Não achei que eu iria falar isso nessa temporada. Não achei que eu iria dizer que alguma equipe trancou o Curry. Mas, aconteceu. Aconteceu. Galera, vamos falar aqui sobre Indiana Pacers e Golden State Warriors. Esse jogo terminou agora há pouco. E o Indiana conseguiu uma grande vitória por 112 a 104. Uma vitória que se torna ainda maior pelo fato do Indiana jogar sem Therese Halliburton, sem Myers Turner e jogar dentro da casa do Golden State Warriors, onde o time costuma ser imbatível. Só que hoje não foi. Indiana venceu. Então, vamos aqui falar sobre esta vitória maravilhosa do Indiana e sobre essa derrota, no mínimo, inesperada para o Golden State, tá bom? Antes, eu peço que você deixe o seu like e que você se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito, tá bom? Ó, é importante deixar claro que se o Indiana estava sem Halliburton e sem Myers Turner, o Orson também estava desfalcado. O Golden State jogou sem o Andrew Wiggins, mas vamos combinar que Halliburton e Turner fazem muito mais falta para o Pacers do que o Wiggins faz para o Golden State. Não diminuindo o impacto da ausência do Wiggins, mas assim, né? O Indiana estava muito mais desfalcado, vamos falar bem a verdade. Mas mesmo assim, o Pacers iniciou o jogo muito bem, cara. O Pacers teve um ritmo de jogo muito bom no primeiro período. O time conseguiu 65% de field goal, né? Errou pouquíssimos arremessos, desperdiçou pouquíssimas bolas e oito jogadores do Indiana conseguiram pontuar, né? Basicamente, todo mundo que o Rick Carlisle botou em quadra conseguiu produzir no ataque. E defensivamente, o Indiana foi muito bem, cara. Foi muito bem. Conseguiu deixar o Golden State com 33% de field goal e forçou quatro turnovers, cara. Então, o Pacers conseguiu ser muito sólido e eficiente tanto na defesa como no ataque. E aí, ofensivamente, eu tenho que destacar dois jogadores em especial. O elenco em si do Pacers foi muito bem no primeiro período. Só que dois caras se destacaram pra mim. Benedict Maturin, que meteu sete pontos no primeiro período e o Nembhard, né, cara? O Andrew Nembhard, que meteu seis pontos no primeiro período e mal sabia ele que uma noite espetacular, né? Estava o aguardando. Os dois, pra mim, foram individualmente os grandes nomes da equipe do Indiana Pacers no primeiro período. Ah, só mais um cara que eu quero destacar. Jalen Smith, tá? Jalen Smith, que jogou no lugar do Miles Turner, foi muito bem, principalmente na defesa. No primeiro período, ele conseguiu cinco rebotes e um bloqueio e foi muito importante nas trocas de marcação. Ele não ficou perdido. Conseguiu, inclusive, fazer um ótimo trabalho defensivo no próprio Stephen Curry, tá? No segundo período, o Warriors voltou um pouquinho mais rápido na recomposição. Conseguiu ter uma transição defensiva melhor. O Klay Thompson pegou fogo, o Klay Thompson pegou fogo no segundo período, conseguiu uma sequência absurda. Liderou, inclusive, uma run de 11-0 do Golden State e o Warriors conseguiu virar o jogo em aproximadamente dois minutos. Só que nos três minutos finais de partida, de partida, sim, né, no primeiro tempo, nos três minutos finais do primeiro tempo, o Indiana retomou o bom ritmo na defesa, retomou o bom ritmo no ataque e conseguiu levar nove pontos de vantagem para o intervalo. Mas eu posso dizer que o Golden State, por ter tido um Klay Thompson pegando fogo, deu a impressão de que poderia virar a partida, mesmo com o Indiana jogando de uma forma bem sólida. O fator Klay Thompson on fire deu essa confiança para o Warriors. O Klay foi para o intervalo com 19 pontos e cinco de oito para três, cara. Realmente o Klay teve um segundo período maravilhoso. Em contrapartida, o Stephen Curry não foi bem, né. O Curry terminou o primeiro tempo com quatro pontos, um de sete no field goal e zero de quatro para três pontos. Foi muito do Curry não ter jogado bem? Foi, mas também teve muito da defesa, né, do Indiana, que foi muito bem, muito bem mesmo no primeiro tempo e foi muito bem durante todo o jogo. Você vai ver isso no decorrer agora da análise do segundo tempo. Como eu disse, o Warriors, apesar de ter perdido no primeiro tempo, conseguiu ir para o intervalo com moral por conta das runs que encaixou no segundo período por conta do Klay Thompson. E no terceiro período, essa moral que o Warriors ganhou fez diferença. O Warriors entrou muito bem no terceiro período, conseguiu pressionar, e muito, o Indiana Pacers. O Indiana sentiu o bom momento do Golden State, deu uma coada, deu um pouquinho mais de espaço e o Warriors aproveitou. Com o Klay Thompson, com o Jordan Poole, só o Curry que não conseguiu aproveitar, porque o Curry, de fato, cara, não estava na noite dele. Só que depois de um timeout cirúrgico do Rick Carlyles, o Indiana voltou muito melhor, retomou a solidez defensiva e o Andrew Nembhardt, que teve um ótimo primeiro período, que teve um ótimo primeiro tempo, conseguiu produzir muito bem no terceiro quarto. Talvez tenha sido o melhor período dele no jogo. Armou muito bem o time, distribuiu muita assistência, de fato, foram muitas assistências que o Nembhardt distribuiu. Botou todo o time do Indiana no jogo, botou o Buddy Hilde, botou a Zaya Jackson, botou o Brissett no jogo, e o Pacers conseguiu manter a boa vantagem. E o Warriors, nos últimos três minutos, acredito que pela ansiedade de virar o jogo, acabou dispersando muita bola de três, acabou dando muito contra-ataque de graça para o Indiana. O Golden State, no final do jogo, se arrependeu disso, porque fez falta essas posses desperdiçadas. No quarto período, o Indiana entrou muito bem, entrou com a boa vantagem no quarto período, cerca de sete pontos ali, mais ou menos. Só que Klay Thompson e Jordan Poole tiveram um volume de jogo muito bom. Tiveram um volume de jogo muito bom no... Tive que dar uma pausa aqui, porque a minha câmera quase acabou a bateria, e aqui é o canal da verdade. Não vou mentir para vocês, não. Tive aqui que dar um gás na bateria aqui da minha câmera. Voltando, voltando, tá? No quarto período, Klay Thompson e Jordan Poole tiveram um ótimo volume, e ali, em cerca de três minutos de jogo no quarto período, o Warriors já pulou na frente, no placar, por conta de ótimas bolas do Klay Thompson e ótimas infiltrações do Jordan Poole. Só que aí, novamente, aí entrou a experiência do Rick Carlisle. Novamente, ele pediu um timeout cirúrgico, deu uma acalmada na molecada, deu uma acalmada no time do Indiana, e o Panthers, assim como aconteceu no terceiro período, voltou muito bem desse timeout. O time conseguiu manter a concentração na defesa, a partir desse timeout que o Rick Carlisle pediu ali, com cerca de cinco a seis minutos restantes, o Indiana foi muito seguro na defesa, conseguiu cavar muitas faltas ofensivas, acabou deixando muitos jogadores do Warriors carregados por faltas, o Jonathan Kuming, inclusive, foi ejetado por conta dessas faltas que o Indiana conseguiu cavar, e ofensivamente, o Novato voltou a aparecer, né, cara? O Neymar, que foi muito bem no terceiro período, foi maravilhoso no quarto, conseguiu ótimas bolas, arremessou muito bem, conseguiu também distribuir bem o jogo, o ataque do Indiana fluiu muito bem, e no final, o Pacers conseguiu, assim, uma vitória enorme, uma vitória enorme, uma vitória enorme, e antes de falar dos destaques individuais, eu quero falar aqui especificamente, tá, do excelente trabalho defensivo que o Indiana fez no Stephen Curry. Como eu disse, o Curry não jogou bem, teve muito do próprio Curry não estar na noite tão boa, só que o trabalho defensivo que o Indiana fez, principalmente no segundo tempo, com a Zaya Jackson, com o Bristet, que foram os responsáveis pela defesa no Curry, foi um trabalho, assim, de excelência, cara. O Indiana fez o Curry terminar a noite com 12 pontos apenas, 3 de 17 de field goal, 2 de 10 para 3 pontos, 3 turnovers, um plus-minus de menos 17, ou seja, com o Curry em quadra, o Oros foi 17 pontos pior do que sem ele em quadra, ou seja, coisa rara de acontecer, porque normalmente o Oros é muito melhor tendo o Stephen Curry. E eu quero aqui destacar o trabalho que o Azaia Jackson fez no quarto período. O que o Azaia Jackson trancou o Stephen Curry no quarto período não está no gibi. Foi brincadeira. O Stephen Curry conseguiu pontuar apenas em lance livre no quarto período. sendo que o Curry é o jogador nessa temporada que mais tem volume no quarto período. Nenhum jogador pontuou tanto no quarto período nessa temporada como o Curry. E graças principalmente ao Azaia Jackson, o Curry não produziu. Então, assim, cara, foi uma vitória onde o Indiana conseguiu ter um ótimo desempenho no ataque, onde Andrew Nembhard, novato do Indiana, teve a melhor noite da sua curta carreira até aqui. Foram 31 pontos, 8 rebotes, três assistências, cinco bolas de três. O novato jogou uma barbaridade, só que quem brilhou mesmo foi a defesa do Pacers. E aí eu vou enviesar esse elogio ao Azaia Jackson que teve um trabalho, assim, impecável defendendo o Stephen Curry no segundo tempo e principalmente no quarto período. Inclusive, ele também produziu no ataque. O Azaia Jackson conseguiu finalizar com 14 pontos, 8 rebotes, 3 bloqueios, é um bloqueio, perdão, e um roubo de bola. Cara, que trabalho defensivo do Azaia Jackson e que vitória enorme do Indiana, né cara? 112 a 104, 13ª vitória do Indiana e 12ª derrota do Golden State e a 2ª derrota em casa. Ou seja, o Indiana fez algo que poucos times conseguiram. O Indiana conseguiu arrancar uma vitória do Golden State jogando dentro de casa. Isso é muito difícil porque a gente está falando de um dos times mais copeiros dessa temporada que é o Warriors. O Warriors é um time que joga muito melhor dentro de casa, só que hoje, meu amigo, não teve jeito, cara. O Indiana foi muito bem. Pelo lado do Golden State dá pra destacar o Klay Thompson que teve assim uma noite muito boa. 28 pontos, 8 bolas de 3, jogou muito bem. Jordan Poole com 23 pontos também foi muito bem. Se não fossem os dois, muito provavelmente o Warriors teria perdido por bem mais de 10 pontos, porque o Indiana foi muito superior. Se não fosse o Klay e o Poole tendo esse bom volume de jogo, o Warriors com certeza teria tido uma noite bem mais difícil. E sim, o Warriors sentiu falta do Andrew Egan, sentiu muito a falta. Só que eu vou falar isso de novo. A falta que o Andrew Egan fez pro Golden State nem se compara à falta que Therese Halliburton e Miles Turner fizeram pro Indiana. Então, assim, não venha diminuir a vitória do Indiana dizendo que o Warriors só perdeu por conta da ausência do Andrew Egan. Não foi. O Warriors perdeu porque o Indiana foi melhor na defesa, teve um trabalho fantástico defendendo o Curry e teve o novato Nembhard tendo uma atuação brilhante no ataque. Inclusive, o Nembhard foi o mesmo que meteu aquele game winner lendário pra cima do LeBron James contra o Lakers, hein, cara? Então, ó, esse moleque o moleque é bom. O moleque é bom. Mas, bom, galera, o que você achou do jogo, tá? O que você achou do trabalho do Indiana Pacers? Te surpreendeu a vitória do Pacers? Eu não vou mentir pra você não, hein? Me surpreendeu. E muito eu aposto que uma galera perdeu uma grana porque apostou contra o Indiana vendo que o time tava sem Tyrese Halliburton. Mas aí, hein, basquete é isso, meu amigo. Basquete é isso. Comenta aqui a sua opinião. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve, compartilha com seus amigos. E lembrando, quer assistir todos os jogos dessa temporada? O NBA League Pass é a melhor opção. Quer testar por sete dias grátis pra ver se é bom mesmo? É só clicar no link que tá no primeiro comentário fixado e garantir já o seu NBA League Pass com desconto e com sete dias grátis pra testar, tá bom? Galera, a gente se vê mais tarde com mais conteúdo, com resumo de toda a rodada. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.